Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e a sua professora de inglês. Tudo bem com você? Bem-vindos ao Meu Inglês Percorrendo o Mundo e a minha super dica do dia hoje pra você é como falar meu em inglês. Meu e seu. Em inglês, my se refere a meu ou minha. Não tem essa variação. Se for feminino é mais, se for masculino é de outra forma. Não. My é meu ou minha, o que facilita bastante. Então, meu amigo, my friend. Minha amiga, my friend. Só que em inglês tem duas formas de falar my. Tem my e tem mine. Mine. Eu vou deixar na transcrição aqui abaixo, descrito tudo isso. Aí você checa aqui abaixo, tá bom? Mine. Em inglês se põe a diferença. Se eu falar assim, meu livro, é my book. Se eu falar só my, sem falar o que, omitindo a palavra, eu vou falar mine, né? Mas, Gleice, como é que eu vou saber do que você tá falando? Pelo contexto. Por exemplo, your significa seu. Então, vamos lá. Eu quero falar que o seu livro é azul e o meu livro é branco. Olha só. Mas eu quero repetir a mesma informação sem falar book duas vezes. Eu quero falar que o seu livro é azul e o meu é branco. Olha como fica. Your book is blue and mine is white. Mine se refere a my book. Como eu não quis repetir a palavra book, eu falei mine, que se refere a algo que foi dito anteriormente. Your também tem o equivalente. Your significa seu ou sua e tem o yours com S no final, que não tem nada a ver com o plural. Yours é seu ou sua também, mas aí você omite a palavra. Por exemplo, meu carro é bonito e o seu é feio. My car is beautiful and yours is ugly. Yours, o que é yours aí? Your car. Eu não quis falar a palavra car. Omite. Então, usei o yours. Não, seu carro é lindo, tá? Tô brincando. O que mais? Bem, vou ficar por aqui hoje com essa super dica. Pra quem gosta muito de gramática, é o seguinte. My e your é o pronome possessivo adjetivo. Por que adjetivo? Porque vem com substantivo. Quando eu falo your car, o car é o substantivo. Quando eu falo my boyfriend, o boyfriend é o substantivo. E quando você omite, fica só ele puro, ele é só possessivo. Que é mine, que equivale a my. E yours, que equivale a your. Depois eu vou gravar outro vídeo com todos os pronomes possessivos adjetivos e só os possessivos. Então, fica ligado. É isso aí. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais. Tchau.